Olá, bem-vindos. Que bom receber vocês aqui na TVE e também nas redes sociais do Governo do Estado. Hoje estamos aqui na ala residencial do Palácio Piratini, mais precisamente nos Jardins do Palácio, para a segunda edição do projeto Palácio Aberto, que se propõe a debater, a discutir, a conversar sobre vários temas que são relevantes para a nossa sociedade. Então te convido para ficar aí com a gente, porque em seguidinha estamos abrindo as portas para o Palácio Aberto. Hoje a gente segue com esse projeto da Secretaria de Comunicação do Estado. O primeiro, tivemos a participação de convidados e do governador Eduardo Leite, falando sobre o movimento da legalidade e a democracia. Inclusive, se você quiser acessar esse conteúdo, está lá disponível no YouTube do Governo do Estado. Lembrando a vocês que o programa a partir de hoje vai ser exibido pela TVE e também pelas redes sociais do Governo do Estado, sempre que você quiser rever o nosso conteúdo. O câncer de mama é o tumor mais comum entre as mulheres no Brasil. Em 2020, foram 66 mil novos casos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a cada 100 mil mulheres, 56,3% desenvolvem a doença no país. No Rio Grande do Sul, a incidência é ainda maior. 88 de cada 100 mil mulheres no Estado são atingidas, com 5 mil novos casos por ano. Os números são impactantes. Mas um outro dado importante mostra que o diagnóstico precoce é o melhor caminho para impedir que a doença faça vítimas fatais. Se descobertos na fase inicial, com menos de um centímetro, 95% dos casos são curados. Palácio aberto, aqui nos jardins da ala do Palácio Piratini, nesse dia lindo de sol. Esse é o clima e o cenário perfeito para a gente discutir o tema de hoje, que é o Outubro Rosa. E nós temos aqui convidadas super especiais para a gente conversar. Isso aqui é um bate-papo, claro, com o objetivo de informar, de alertar, mas também de conversar, de uma maneira leve e instrutiva. Deixa eu apresentar aqui para vocês as nossas convidadas de hoje. A Lariana Nardini, ela é assistente social da APCAM, que é a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. A Lauriana é supervisora do Serviço Social lá da APCAM, que é uma associação que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, quem não ouviu falar ainda, que faz um trabalho belíssimo, maravilhoso. E eu também, a gente tem aqui como convidada a Flávia Maoli, que é a cofundadora e presidente do projeto Camaleão, que a gente vai conhecer em seguida também. Em 2011, a Flávia, com 23 anos, foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer do sistema linfático. E super encarou a doença por duas vezes, mas eu não vou contar a história dela, né? A própria Flávia é que vai falar para a gente e também falar desse projeto Camaleão também, que é uma ideia maravilhosa e foi uma ideia dela. Cíntia Seben, vice-presidente do IMAMA. A Cíntia é advogada, especialista em Direito de Família, sucessões, proprietária do Escritório Assistir, Direito de Família e Sucessões e vice-presidente do Instituto MAMA do Rio Grande do Sul. Gente, vamos começar aqui então, vou começar pela Lauriana. Lauriana, eu falei da APCAM, né? A APCAM, para quem não conhece, faz um trabalho de apoio que é muito importante. Vamos começar por aí. Eu queria que você falasse o que é a APCAM. Sim, a APCAM é uma associação que apoia pessoas com câncer, né? A gente está no estado desde 2005. Ela foi fundada em Caxias do Sul. E atualmente a nossa sede é aqui em Porto Alegre. Nós temos 14 unidades no estado, né? Que a gente procura atender todo o estado do Rio Grande do Sul, através das nossas 14 unidades. Esses locais que nós temos unidades são locais onde tem tratamento oncológico. A gente recebe as pessoas a partir do diagnóstico médico, do médico oncologista. E a partir do diagnóstico a gente dá esse suporte. O nosso atendimento inicial, ele inicia, começa pelo serviço social, que é onde faz toda a atividade de acolhida, de conversa, de entrevista, tanto com o usuário, quanto com o acompanhante, ou com um familiar, né? Que a gente recebe diversos tipos de câncer, não somente o câncer de mama, né? Mas o câncer de mama é um dos mais procurados mesmo. Então a gente tem esse suporte, que ele é material e também humano emocional, né? O humano emocional pega mais a parte dos atendimentos, psicologia, área do direito. E daí a gente inclui os grupos de apoio, as oficinas, né? E a PECAM hoje, ela tem duas frentes de trabalho. A gente trabalha mais voltado à política de assistência social. E a gente tem duas frentes de trabalho, que é o serviço de acolhimento institucional, onde a gente tem a casa de apoio, que a gente recebe. Porto Alegre, por exemplo, recebe pessoas que vêm do interior, que fazem tratamento nos hospitais aqui em Porto Alegre. Sempre a gente acolhe o paciente e o acompanhante, justamente por não ser um serviço de saúde, né? Pois é, esse serviço, eu sei que todo atendimento é especial, relacionado ao trabalho de vocês. Mas esse serviço é uma beleza, porque são muitas pessoas que não têm condições, né, Lauriana? Porque são pessoas que vêm, muitas vezes, vêm do interior. E aí? Precisa dar continuidade a um tratamento. Sim. E ficar onde? E é justamente para fazer o seu tratamento de quimioterapia, radioterapia. Ele é bem focado para a questão do tratamento mesmo, consultas, reconsultas, né? A demanda, ela é a seguinte, ela vem e vai, sabe? Principalmente para a quimioterapia, que geralmente eles vêm e fazem exame, ficam no primeiro dia fazem os exames, no outro dia fazem a quimioterapia, já retornam para as suas residências. A radioterapia, ela geralmente, ela é de segunda a sexta-feira, eles ficam na casa de apoio de segunda a sexta, finais de semana eles retornam para os seus municípios. Aí, muitas vezes, quem faz todo o transporte do município até Porto Alegre é as próprias prefeituras, né? Então... São pessoas que não teriam condições de pagar, por exemplo, uma hospedagem, né? Não, não. Até a gente faz um recorte em função de renda, para não também, para justamente acolher esse público que mais precisa. Então, nós ficamos localizados aqui em Porto Alegre, na Avenida Ceará, número 1260. O nosso telefone é o 51 3014 9500. E a nossa demanda chega até nós, muito pelos hospitais, pelas prefeituras municipais e por procura espontânea, né? Muitas vezes, pessoas que conhecem o trabalho, buscam numa rede social, buscam o nosso trabalho para poder buscar esse apoio, né? Claro. Em seguida, você vai me dizer como é que faz para ajudar quem quiser participar desse trabalho, certo? Flávia. Flávia, Flávia, Flávia Maoli. Vamos lá. Contar a tua história, né? Eu dei só um briefingzinho inicial ali, falei de como tu está usando a tua própria história para ajudar outras pessoas, né? Como é que isso aconteceu? Uma guria com 23 anos, né? Como é que aconteceu isso? 23 anos, para mim, foi muito difícil o primeiro tratamento, né? Em 2011, porque eu me sentia muito sozinha. Parecia que só comigo que estava acontecendo o câncer, né? Parecia que só eu tinha recebido o diagnóstico. Principalmente por ser jovem, assim. Nenhuma amiga minha tinha câncer, né? Um momento que estava todo mundo estudando e batalhando e fazendo festa. Você recebe um diagnóstico desse. E esse primeiro tratamento eu encarei do jeito que eu pude, né? Assim, aprendi a me sentir melhor, aprendi a amarrar lenço, busquei ajuda psicológica e tal. Mas faltava alguma coisa, assim. Faltava um apoio. E aí, em 2013, eu descobri a recidiva. Descobri que o câncer tinha voltado. E aí eu falei, não, dessa vez vai ser diferente. Eu não vou passar do jeito que eu passei. Então, eu comecei a fazer um blog. Na época se fazia bastante. Hoje em dia se faz mais rede social. Mas, na época, ainda tinha bastante blog. E eu comecei a escrever ali, assim. Como eu me sentia. Comecei a trazer reflexões sobre o tratamento, né? E, a partir dessa experiência com o blog, eu comecei a conhecer pessoas. Então, eu vi que eu não estava sozinha. Que foi muito importante para mim, como paciente, ver que eu tinha outras pessoas passando pelo mesmo que eu. E comecei a conhecer pessoas interessadas em ajudar, interessadas em se engajar. Então, eu conheci o Leon e o Bruno, que eram dois amigos aqui em Porto Alegre. E eles disseram, ah, a gente viu o teu blog, achou muito inspirador e a gente quer fazer, quer te ajudar. O que você quer fazer? E aí, então, a gente bolou um encontro de pacientes, uma feira de autoestima, como a gente chama. Para que as pessoas pudessem experimentar na prática o que o blog trazia na teoria. Certamente, você encontrou outras pessoas jovens também. Muitas pessoas jovens. A gente tem no Projeto Camaleu um muito paciente jovem. E isso impressiona, porque, quando a gente vê as estatísticas, em geral, o câncer se diz uma doença de pessoas com mais idade. A partir dos 40, 50, 60 anos. E, na prática, a gente vê muitas pessoas jovens enfrentando a doença. Ou seja, aquela sensação de solidão que você tinha inicialmente, a partir dessa experiência, desapareceu. Exatamente. O contraste, outras pessoas que estavam vivendo a mesma coisa. Exatamente. E eu vi, assim, a partir desse momento que eu vi que tinham outras pessoas, eu fiz disso uma missão para mim. No sentido de que eu não quero que ninguém se sinta como eu me senti. Eu quero que as pessoas, quando se descobrirem que estão doentes, que elas possam saber que existem instituições para ajudar. Que, na época, eu não conhecia. Eu fui conhecer depois outras instituições. Na época, parecia que não tinha nada para me apoiar. E eu acho que esse apoio da instituição filantrópica é muito importante para ajudar o paciente para tratar a pessoa. Porque a gente trata o câncer no hospital, na clínica. Mas e a pessoa com câncer? Onde é que a gente cuida? A pessoa com câncer? A família da pessoa com câncer? O amigo das pessoas com câncer? Eu acho que é isso que é uma das atribuições do Imama, dentre as tantas que o Imama tem, esse trabalho maravilhoso que o Imama faz. Cíntia, passando para ti. Vamos começar por aí. Bom, eu quero saber da tua experiência. Eu já te conheço de outros carnavais. Então, sei da tua carreira como advogada. Mas como é que entrou na tua vida, pessoalmente, esse trabalho com o Imama? A doutora Mayra Kalef, há muitos anos, ela me convidava para fazer parte do Imama. Ela queria que eu fosse ser voluntária no departamento jurídico, porque o Imama tem uma demanda muito grande e não tinha voluntários nessa área. E eu costumava brincar com ela assim, Ai, doutora Mayra, mas agora eu tenho que trabalhar, eu vou fazer voluntariado quando eu ficar mais velha. E ela dizia, mas olha eu, eu trabalho horrores, eu opero e viajo e consigo ser voluntária do Imama. É verdade, não sei como ela dá conta, mas ela dá conta. Aliás, deixa eu te mandar um abraço para a doutora Mayra, que também não esteve conosco, estaria também conosco, Cíntia. Mas também por causa da agenda, que é muito complicado. Isso, muito complicado, principalmente nessa época de outubro rosa. E ela me convidava com muita frequência. Eu comecei a pensar naquilo, né? Por que ela me convida tanto? Talvez eu tenha aqui para o Imama. E aí, em 2012, eu passei a ser voluntária no Imama no departamento jurídico. Eu coordenava os processos, as pessoas que tinham demandas, nós fazíamos os encaminhamentos. E, por conta do destino, a minha mãe acabou tendo um câncer de mama. Três anos após eu me tornar voluntária. Então, foi bem importante, porque eu já tinha uma vivência, eu já sabia como lidar com isso. Foi muito importante eu poder dar o apoio para ela, tendo essa experiência de voluntária de uma ONG que trata de câncer de mama. Esse exemplo é incrível, porque é o legítimo exemplo do dar ao universo e receber em troca. E foi rápido, né? Exatamente. Contigo no teu caso, no caso da tua mãe. Olha que legal ela poder estar apoiada, que não foi o teu caso, né, Flávia? Que tu teve que batalhar e buscar um apoio. E aí, poder dar esse apoio para outras pessoas. Aqui a gente tem vivências distintas, o que é muito legal. E, Nara, a gente observa muito lá no Imama, porque nós temos um atendimento jurídico também, que muitas vezes o familiar, ele fica tão doente ou até mais que o próprio paciente, né? Porque é um momento muito difícil. Então, os familiares, marido, filhos, irmãos, eles também sofrem junto. E muitas vezes o paciente até encara de uma maneira melhor e o familiar não. Então, é muito importante esse apoio, né? Nesse momento que é muito difícil. Pois é, e essa questão jurídica, tu é vice-presidente do Imama e tem essa questão jurídica que a gente imagina, tu estava me contando, a gente estava falando antes de começar o programa, a pessoa tem um plano de saúde, acha que, enfim, eu estou apoiada, tenho apoio, vou precisar fazer meu tratamento e vou conseguir fazê-lo. E não é bem assim, né, Cintia? Como é que funcionam essas questões, esse apoio jurídico que o Imama presta? Sim, nós temos esse atendimento, que ele é gratuito para aquelas pessoas que têm uma negativa, né? Porque a gente costuma brincar que tu, quando recebe um diagnóstico de um câncer de mama, a mulher fica impactada no primeiro momento, né? E você imagina ter uma segunda notícia que o teu plano de saúde ou que o sistema único de saúde não tem aquela medicação que tu precisa para te curar, para tu sobreviver. Então, é um segundo impacto na vida de uma paciente. E o Imama, ele ajuda justamente nesse encaminhamento. Seja ele administrativo, né, fazer o pedido num primeiro momento na via administrativa, e, havendo a negativa, nós ingressamos com uma ação, né, um processo judicial, para que um juiz determine que aquele plano de saúde custeie, né, que forneça aquela medicação, uma quimioterapia ou um exame. Porque todos esses procedimentos para o câncer de mama, eles são muito caros. Mas, baseado em que que há essa negativa? Isso é uma curiosidade, né, de quem não conhece o sistema, porque a necessidade é óbvia, né? Qual é a alegação? Qual a alegação desses planos de saúde? Com relação aos planos privados, a negativa, geralmente, ela está embasada na falta de previsão contratual. E, claro, que, juridicamente, a gente consegue que essa paciente tenha deferido. E, com relação ao sistema único de saúde, muitas vezes, não tem no estoque da farmácia do Estado, por exemplo. Até não é uma negativa, porque não quer fornecer a medicação, mas porque não tem. E aí, nós entramos com a demanda requisitando um bloqueio de valores, para que aquela paciente receba um valor, né, seja do Estado, do município ou da União, e aí ela vai fazer a aquisição dessa medicação. Para que ela possa, ela mesma possa adquirir. Exatamente. Muito bem. Bom, voltando para a Lauriana. Lauriana, quais são os principais cases, vamos dizer assim? Quem são? Eu queria que tu me desse, assim, o retrato, quem é essa pessoa que procura vocês, e como essa pessoa é recebida, né? E o que vocês precisam? Porque a gente sabe aqui que todas, todas vocês estão envolvidas de corpo e alma nesses trabalhos que são voluntários, né? Mas, enfim, o voluntariado depende de uma série de fatores, e da disposição, de estar presente, de acompanhar, e de verba, né? E para a aquisição, vocês, por exemplo, que recebem as pessoas, manter a família e as pessoas, por exemplo, durante uma semana ou mais para um tratamento, isso é custo, né, Lauriana? Como é que funciona isso? Como é que vocês subsidiam isso? Bom, a gente busca arrecadação de apoio com a comunidade, a gente tem um telemarketing, que liga solicitando doações, e também a gente busca todos os apoios possíveis, né? Muitas vezes até com as próprias instituições, a gente tem apoio, né? E para poder manter o serviço, para poder auxiliar esses usuários, eu estava falando do serviço de acolhimento institucional, que são as pessoas que são de fora de Porto Alegre, e que também, seguindo um pouquinho nisso, tem a radioterapia, eles acabam ficando cinco, seis semanas conosco, né? O usuário e um familiar, geralmente. E esse apoio, dentro da instituição, a gente dá através da equipe técnica, que está lá para poder subsidiar essa pessoa durante o seu dia a dia, né? E subsidiar significa o quê? Através de atendimento da psicologia, orientações da parte do serviço social... Acomodação, também? Acomodação, alimentação, tudo isso, todo o serviço é gratuito, né? Nós somos uma organização da sociedade civil, então, todo o serviço fornecido é gratuito. E, como eu já falei, as pessoas chegam até nós, muitas vezes, encaminhadas, tanto dos municípios, dos hospitais, por procura espontânea, mas o nosso público maior, eles são geralmente voltados para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, principalmente voltado, claro, para a questão oncológica, mas tem a ver muito também com a situação econômica deles, né? Então, a gente dá um suporte para pessoas que são de baixa renda. Este é o nosso público prioritário. Claro, não impede que pessoas que têm uma outra situação busquem informações, apoio, estejam lá visitando para poder conhecer o trabalho e para a gente poder inserir nas nossas atividades, mas o nosso público específico é pessoas que são de baixa renda. Justamente porque também, para Porto Alegre, região metropolitana, a gente dá um suporte material principalmente no que se refere à dieta enteral. Pessoas que utilizam sonda, que acaba demorando um pouco pelo Estado, pela própria via administrativa, acaba demorando um pouco e tem muitas pessoas que não têm condições nem de comprar essa dieta por um dia. Eles acabam sendo caros. Então, a gente dá esse suporte inicial. E daí a gente orienta, claro, para fazer todo o encaminhamento. E sim, eles acabam recebendo. E muitas pessoas, tanto usuários nossos, pacientes que já passaram por nós, ou pessoas que conhecem o nosso trabalho, que muitas vezes sobram de pessoas que têm em casa, eles acabam nos doando. Então, a gente trabalha muito com isso. Então, toda doação é sempre, sempre muito bem-vinda. Então, isso acaba nos auxiliando bastante e auxiliando as pessoas que necessitam. Então, isso é bem importante, sabe? E eu imagino que seja importante também uma troca de informação, por exemplo, entre vocês. Imama com as outras instituições, a Flávia com o Camaleão, enfim. Vocês acabam se conversando. É isso, Flávia? Claro. É muito importante a gente ter esse contato com outras instituições, até porque a causa é a mesma. A gente trabalha com câncer. E essa conexão, a gente tem com a PECAM um trabalho muito bacana, que a gente faz de apoio, de troca, né, Lauriana? E isso impacta também no paciente. A gente tem pacientes que participam das atividades do IMAMA, que participam das nossas. A gente já teve paciente que a gente não tem hospedagem, por exemplo. Então, as coisas se complementam. E a gente já entrou em contato para saber, ah, dá para esse paciente ficar na PECAM. Ah, que bacana. Então, isso é muito importante. Como é importante para eles isso, né? Para as suas famílias, enfim. Perceber que essa rede existe e que ela funciona. E aí eu queria, Flávia, que você falasse um pouquinho mais do Camaleão. Tu já falou como é que vocês acabaram se encontrando aí diante desse, né, dessa, enfim, de um diagnóstico com 23 anos e tal. Antes da gente chamar o intervalo, eu queria que tu falasse um pouquinho mais do projeto para a gente. A gente atende pessoas com qualquer tipo de câncer, independente de gênero, condição socioeconômica ou fase do tratamento, né? Então, a gente recebe esses pacientes desde março do ano passado. A gente migrou para o formato online, por motivo de segurança para os pacientes, porque a maioria das nossas atividades são feitas em grupo, então não tinha como fazer atividade em grupo. A nossa casa é uma casinha pequena ainda, que a gente aluga, né? Então, a gente migrou para o online. E aí foi interessante porque aumentou a procura com o online. Porque agora as pessoas podem participar das atividades sem precisar sair de casa. E a outra questão que foi interessante também, Nara, é que a gente começou a receber pessoas de outros lugares do Brasil. Então, hoje em dia, a gente atende pessoas da Bahia, atende pessoas do Rio de Janeiro, tem paciente no Uruguai, já. A gente está espalhando, assim, o nosso atendimento. Olha só, isso quer dizer que a gente tem uma boa rede, então, na avaliação de vocês? Tu acha? Eu acredito que sim. Porque essa procura por pessoas de outros lugares, né? Eu acho que é significativo. É, eu acredito que falta muito ainda, né? A gente tem uma caminhada bem grande, assim. Tem lugares que não tem nenhum tipo de apoio. A gente recebe pessoas dizendo, ah, eu moro no interior e aqui não tem. Não tem um grupo, não tem um lugar para me sentir acolhido. E, felizmente, a internet nos possibilita fazer esse acolhimento, né? Muito bem. Antes de chamar o nosso intervalo, um recado da Secretaria Estadual da Saúde, sempre bem-vindo, nunca é demais a gente repetir. Aproveite esse mês para retomar os cuidados com a sua saúde. Faça autoexame e procure a rede pública para realizar os exames preventivos. Em caso de dúvidas, consulte a cartilha disponibilizada pela Secretaria da Saúde do Estado em seu site. Muito bem, intervalo rápido. A gente vai conversar com a Regina Fialho. Ela vai contar uma história. Olha, e que história a Danina. E também, lembrando para vocês que nós aqui, eu e as nossas convidadas, estamos mantendo um distanciamento em relação aos protocolos da Covid-19 e estamos sem máscara em função do nosso ambiente aqui, que é totalmente aberto. Certo? Não sai daí, a gente já volta. A gente está de volta com o Palácio Aberto direto aqui dos jardins do Palácio Piratini nessa tarde primaveril que muito combina com o nosso assunto que é o outubro rosa. Eventualmente, vocês ouvem aí o som no microfone, no vento, está bem cara de primavera mesmo. E também é bacana para a gente ter a oportunidade de fazer exatamente isso, abrir o Palácio para que vocês possam conhecer como é bonito aqui, como esses jardins são bonitos, enfim. Aliás, pode conhecer também através das visitações que o Palácio oferece, que são as visitas guiadas. Mas, enfim, isso é um outro assunto, porque agora a gente vai falar com a Regina Fialho. A Regina, eu vi que o pessoal estava te chamando por um apelido aqui, qual é que era? Nina, é um apelido que meio que nasceu com o nome. Tá, posso te chamar de Nina, então? Pode, fica à vontade. Então, vamos lá. Nina, queria que tu contasse para a gente, então, um pouco da tua história. Eu sei que todo mundo aqui, se eu virar o microfone aqui, para todas vocês, para todo esse pessoal que está aqui com a gente e quem está acompanhando, todo mundo vai ter uma história para contar, né? Mas a gente te escolheu, então, para representar o pessoal que está aqui com a gente hoje. Como é que tu descobriu o câncer e qual foi o tipo de câncer que tu teve? Em dezembro de 2017, numa mamografia de rotina, que eu fazia já há 10 anos, eu descobri, fui diagnosticada com câncer de mama. Era um câncer de mama grau nuclear 3, de crescimento acelerado. Ele foi descoberto com 4 centímetros e 30 dias depois ele já tinha 7 centímetros. Era um tumor invasivo. Em janeiro, foi feita a cirurgia. Passei pela mastectomia radical, retirada de linfonodos e o início do tratamento. Eu fiquei três meses sem a mama. Então, passei por aqueles olhares constrangedoros, curiosos que ficam para a gente. Convivo hoje com monoparesia do membro superior direito, uma monoparesia leve. Uma cicatriz de 25 centímetros. O que é uma monoparesia? A perda da sensibilidade e da força do membro. Porque, como foi uma mastectomia radical, eu perdi mamilo, auréola, toda a mama. Para ter uma margem de segurança, também é retirado um pouco da parte onde afeta o músculo, o nervo. Então, ele acaba comprometendo um pouco. Eu fiquei bem impactada. Receber uma notícia, um diagnóstico de câncer, seja ele qual for. E qual foi a idade? Eu estava com 48 anos. Ele foi bem impactante, é sempre impactante, porque a palavra câncer, ela está muito ligada, relacionada à morte. Então, a gente fica impactada. Um câncer de mama mexe com a vaidade, com a feminilidade, com a tua autoestima. Nossa, totalmente. Então, a gente precisa se revestir de uma dose extra de autoestima, de positividade, para poder encarar tudo. O meu pensamento e a minha atitude foi sempre muito positiva diante de toda a situação, apesar da dor, apesar do desconforto, apesar das quatro cirurgias que foram feitas de reconstrução. Agora, em agosto, eu passei pela reconstrução da mama contralateral também, já retirei outros nódulos. E, apesar de tudo, eu sempre me mantive muito otimista, muito positiva e muito ativa. Então, eu só perguntava qual é o próximo passo. Eu fui bem privilegiada, sem saber a minha mastologista, é a doutora Mayra Kalef, que é a presidente do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. Qualquer um dos médicos que me atendesse no núcleo mama seria excelente, e qualquer outro local. Mas eu estava bem privilegiada, porque eu estava com a chefe da mastologia. E eu nem sabia, nem conhecia Mayra Kalef, nem conhecia mastologistas. A gente acaba indo sempre em ginecologista, fazer aquele exame tradicional, não tendo nenhum caso de câncer de mama na família, nem avó, nem mãe, nem tias, nem ninguém. Mas tendo oito tipos de câncer diferentes na família, já tenho uma genética, fiz mapeamento genético, tenho predisposição para novos tipos de câncer, ainda de coloretal e de tiroides. E eu tenho um protocolo de tratamento de cinco anos, eu estou no terceiro ano, sigo com atendimentos, com consultas a cada 90 dias, e acompanhamento, monitoramento de cima, com baterias de exames, tudo normal. E, Nina, como é que era antes do teu diagnóstico? Porque a gente, óbvio, a gente vai falar aqui sobre a campanha, bastante, sobre a campanha em si do Otoguro Rosa, que a gente está vivenciando. Como é que era o teu pré-diagnóstico? Os teus exames, enfim, como é que era o teu perfil? Desde os 40 anos, eu faço a mamografia anual. Faço a autopapação. Então, eu não tinha nada em 2016. Em 2017, eu sempre fiz em setembro as minhas mamografias. Aquele ano foi um ano bem atípico, todos os lugares que eu ligava para fazer mamografia estavam com agendas bem lotadas. E aí eu liguei para o hospital, consegui uma agenda, mas só para o início de dezembro fiz. E fiquei meio surpresa, mas eu pensei, ah, não vai ser nada, vamos fazer uma biópsia. E fui para a biópsia. E aí eu ainda pensava, não vai dar nada. Eu fui sozinha em todas as consultas, em todos os exames. E o dia que eu fui para receber o diagnóstico, ela pediu uma biópsia de emergência. Eu fiz às oito da noite, eu já tinha o resultado. Eu fui chamada em uma sala diferente da salinha dos consultórios. E ali eu pensei, algo não está muito bem, para me chamarem nessa sala lateral. E aí ofereceram água, café, e eu falei, então não está nada bem. E interessante que eu não ouvi diretamente da médica o diagnóstico, porque não havia dado tempo. Ela estava falando para a secretária um monte de exames que eu precisava fazer, e ela pediu a CID da doença. E quando ela disse 50-08, eu fui direto consultar. E eu fiquei tão impactada, que eu levantei, fiquei olhando na janela, e via o Guaíba lá de cima, e eu não respirei. E um médico chegou por trás e perguntou se eu precisava de ajuda, e aí ele disse, respira. E aí eu só fiz assim. E quando eu olhei para ela, eu falei, é isso, é isso, vou conversar contigo. E aí começou tudo. Mas antes disso, eu sempre tive todo o cuidado necessário que a gente precisa ter. Então, mesmo cuidando, e mesmo tendo sido um tumor muito acima da média, o tamanho, existe vida após o câncer, existe vida durante o tratamento do câncer. É possível, sim, existe cura. Eu sou uma vitoriosa. Basta que a gente faça tudo que a equipe médica solicitar. Então, tu passa pela geneticista, pelo mastologista, por psicólogo, por oncologista, e deixa que a equipe, porque o protocolo de tratamento, ele é bem individual. Para cada paciente, é um tipo de tratamento. Não necessariamente, todos vão passar por cirurgia, por quimioterapia, por rádio. Para cada paciente, é um tipo de tratamento diferente. Então, a gente precisa só confiar e seguir em frente. É, Magui, e ter essa força e esse astral que tu tem, né? Porque tu está de máscara, a gente está vivendo aqui pelo olho, e eu só vejo o olho dela brilhando. Eu sou naturalmente uma entusiasta da vida. Eu adoro viver. Será que não tem isso também? Porque quando tu descobre, poxa, tu tem um caso que é impactante. A gente ouve, assim, a primeira vez que tu ouve, eu não conhecia teu caso, a gente não conversou antes. E choca? Claro que choca. Choca. Mas aí, quando tu vê a pessoa falando com brilho no olho e se dizendo vitoriosa, olha que força que dá para quem eventualmente está acompanhando a gente. Ou para tantos casos por aí, né? Como a vida é mais forte. Eu sempre aconselho. Dói, dói. A gente se sente... Dói fisicamente. Dói a alma, porque tu te olha no espelho. Quem teve um caso na família, eu tive, mãe, também como a Cíntia, quem acompanha, a gente vê coisas que não são nada legais. Sabe? A maneira como a pessoa reage. Enfim, agora eu acho que não é tanto. O caso da minha mãe é um pouco anterior. Tem questão de 20 anos, esses tratamentos melhoraram, evoluíram muito. Mas era questão do enjoo, era náusea, era... Enfim, tinha uma série de efeitos que não são nada legais para a gente ver um familiar passando. Sim. Então, até aproveitando esse gancho para entrar na questão da tua família. Como é que foi? Como é que os teus familiares te acompanharam? Eu acabei confortando e consolando toda a minha família. Eu preparei um manual de como... O que é o câncer de mama, como tratar, fotos do hospital, da minha equipe médica, tudo colorido, foto minha, e entreguei para as pessoas que eu ia... Como meus pais eram idosos, minha filha tinha 16 anos na época. E quando eu recebi o diagnóstico, apesar de impactado, eu fiquei pensando... E eu sou muito chorona, muito sensível. Eu sou uma pessoa que está sempre rindo de bom humor, brincando, mas eu sou extremamente sensível. E eu pensei isso. Como eu vou ensinar a Laura a lidar com as adversidades da vida? Se eu chorasse lá no primeiro dia quando eu recebi o diagnóstico, eu me conhecendo, eu choraria todo o tempo. E eu ia desestabilizar todo mundo à minha volta. O câncer não ia sumir, ele não ia ser curado por causa do meu desespero. E eu ia arrumar um outro problema, que é saber como as pessoas iam lidar comigo e poder me confortar. Tive, sim, as noites de dias de trevas, as noites de que... Os momentos que você fica sozinha, que você questiona como vai ser agora. Eu era tão independente antes, agora eu preciso, mas eu sempre contei com uma rede de apoio muito grande de amigos e familiares. Eu tive familiares e tive amigos que se afastaram por preconceito, por não saber lidar com o diagnóstico. Eu não sei exatamente o porquê, mas eu também nem fico questionando e eu não faço nenhum tipo de coisa na minha vida para tudo que comece com o porquê. Porque situações que começam com o porquê não te levam a nada. Tu nunca... Por que eu? Mas por que comigo? Mas por que isso? Então, eu sempre uso como. Como eu vou lidar com isso agora? Como eu vou fazer para passar por este momento da melhor forma possível? Com o melhor... Sabe? buscar a qualidade de vida. Então, à medida do possível, eu fui resgatando as coisas que eu gostava. Mantive sempre convívio, alimentação saudável, convívio com as pessoas, a prática de exercício assim que eu fui liberada para que isso fizesse bem para mim mesmo, porque ajuda muito, faz muita diferença durante o tratamento. Ai, sem dúvida. Ai, coisa boa de ouvir. Ai, que legal. Pô, Regina, muito obrigada. Legal, muito bom o teu depoimento. E eu também quero aproveitar, em seguida, voltar lá a conversar com as nossas convidadas e aproveitar aqui para fazer dois agradecimentos especiais aos nossos voluntários e voluntárias do Outubro Rosa, que estão aqui acompanhando essa edição do Palácio Aberto. E também a deputada Franciane Bayer, que é presidente da Frente Parlamentar sobre o Câncer na Mulher e também é procuradora especial da mulher na Assembleia Legislativa. Obrigada. Obrigada a todos. Bom, gurias, voltando aqui conosco, nós falamos anteriormente sobre a pandemia que entre tantos problemas, tantas dores que causou, ainda teve essa questão de outros problemas, outros tantos problemas de saúde que pararam, como se a vida parasse, como se as doenças parassem. E não foi diferente com o câncer e tão pouco com o câncer de mama. Cíntia, como é que foi essa questão da pandemia, como é que vocês viram esse momento, como é que foi o IMAMA, como lidou com esse período que foi tão difícil e o que é pior é o que vai acontecer agora, porque os exames estão represados, os diagnósticos, agora a demanda vai ser muito grande. Sim, Nara, inclusive nós estamos muito preocupados porque as consultas reduziram significativamente nesse período da pandemia, as mamografias também e os números que já são assustadores, de acordo com o INCA, a previsão para esse trimestre de 2000 a 2002 é de 66 mil novos casos. Então, a nossa perspectiva é que isso aumente ainda mais. e o Instituto da Mama nós existimos há 28 anos e a nossa bandeira é justamente a prevenção. Porque um câncer, uma vez diagnosticado na fase inicial da doença, a chance de cura ela supera 95%. E não só a cura, ela tem um percentual alto, mas como também o tratamento. Se você descobre numa fase inicial, muitas vezes não é necessário passar por um procedimento de quimioterapia, de uma radioterapia. Então, a gente chama atenção para todas aquelas mulheres que ainda não fizeram os seus exames no ano passado, nesse ano, que não tenham medo, que procurem os seus médicos, que procurem fazer a mamografia, a ecografia mamária, que um exame complementa o outro. Eles são muito importantes porque os hospitais têm todo um protocolo de segurança. Então, a pessoa não pode ter receio de daqui a pouco contrair o coronavírus, ter um diagnóstico tardio e acabar vindo a óbito. Então, a gente pede para que as pessoas façam os seus exames. O Imama, durante a pandemia, nós conseguimos manter todos os nossos atendimentos. Evidente que de um outro formato. Os atendimentos que sempre foram presenciais, alguns deles, eles foram por vídeo. por exemplo, os atendimentos psicológicos, atendimento do jurídico, a questão das orientações, quais os caminhos buscar diante de um diagnóstico. Nós ficamos por um período de alguns meses, o ano passado, nessa formatação. Estamos voltando gradualmente. Alguns eventos, como, por exemplo, o jantar do E-Chefes, que é um jantar tradicional, que ele ocorre há 18 anos, nós... A caminhada, né? A caminhada, que maravilhosa, né? Exatamente. A caminhada, nós também mudamos a formatação. O ano passado, nós fizemos uma carreata das Vitoriosas, porque a caminhada, ela reúne mais de 14 mil pessoas. Então, se tornou um evento inviável o ano passado, e esse ano também. Não vamos conseguir fazer nesse formato. Esse ano vai ser a carreata do Imama, onde todas as pessoas vão participar dentro dos seus carros, com motos, bicicleta, a saída no parcão até o gasômetro. Então, as pessoas convidam os seus familiares e vão nos acompanhar dentro dos seus carros. Esperamos que, o ano que vem, a gente possa voltar a fazer a caminhada, porque é um momento que a gente celebra a vida, que a gente convida as pacientes, os seus familiares, para comemorarem a cura, a vida. Isso aí. Flávia, como é que foi para vocês esse período? Também, estava falando que já existia um trabalho, vocês já fizeram, aumentaram a incidência desses atendimentos online. O lado bom disso é que foi possível atender pessoas de várias partes, como foi o caso de vocês. Exato. Para a gente, essa mudança para o virtual era algo que a gente não estava prevendo. A gente não tinha previsão para fazer. Mas foi muito positivo nesse sentido. Inclusive, a gente tem mais, além de ter mais pacientes, ter mais pessoas participando, a gente tem mais procura por parte dos pacientes. Porque antes, por exemplo, quando era só presencial, está chovendo. Uma pessoa que está em tratamento quimioterápico não pode sair na chuva e ficar pegando ônibus, se deslocar. Então, acabava que tinha muita quebra de continuidade nos acompanhamentos por causa dessas questões de imunidade. Que é um prejuízo terrível para não ter essa continuidade. Exato. E no online, não. No online, a pessoa precisa ter um celular, um computador, acesso à internet e ela pode fazer deitada na cama, ela pode fazer do jeito que ela quiser participar das atividades. Então, para a gente, a gente começou, no começo da pandemia, ficou muito assustado de como a gente vai fazer. Acho que todo mundo ficou na... Como que a gente vai se adaptar. E hoje em dia, para a gente, a gente viu que mesmo passando, mesmo que a gente possa voltar para o presencial, que a gente quer voltar, mas a gente vai manter o virtual. Porque não tem como dizer para esses pacientes que a gente está atendendo de outros lugares que a gente vai descontinuar o atendimento. Então, a gente precisa ter os dois agora. Eu acho que esse híbrido vai ser o caminho para muitas instituições. Mas é um híbrido também que exige bastante que tenhamos mais voluntários, que mais pessoas, mais profissionais se juntem à causa também. Então, no final, acho que a gente pode até fazer esse chamamento que sempre é bom, sempre é legal. Lauriana, como é que foi na PECAM também? O trabalho de vocês que era essencialmente receber essas pessoas de outros lugares, enfim, como foi prestado esse atendimento durante a pandemia? Bom, durante a pandemia, desde março do ano passado, o serviço de acolhimento institucional, a casa de apoio, ela se manteve, claro, com todos os protocolos de cuidado, com menos pessoas, justamente porque também os tratamentos acabaram, de certo modo, diminuindo também. Quem já estava com o tratamento iniciado, continuou, mas outros acabou protelando. Então, essa é uma dificuldade que a gente está tendo hoje, que eu acho que a procura por exames, por consultas, está sendo bem maior, tanto na rede pública quanto na rede privada. super represado. Exatamente. Então, essa é a preocupação. Atendimentos individuais também a gente manteve presencial do serviço social e da psicologia, principalmente voltado para a questão de apoio material. E a psicologia para dar o suporte, para poder fortalecer mais tanto o usuário, o paciente, quanto o familiar. Que, como a gente já falou, muitas vezes o familiar acaba ficando mais fragilizado do que o próprio paciente. E também, a gente também aderiu a atendimentos online, só que, como o nosso público muitas vezes não tem acesso à internet, então, isso fica um pouco difícil. Agora, o mês passado, a gente voltou com um grupo presencial bem pequeno, entre cinco ou seis pessoas no máximo. E a gente tem um grupo online também. Então, é dessa forma que a gente está mantendo, eu acho que sim, que a gente vai manter a forma híbrida com grupos online e presencial futuramente, que eu acho que é uma das coisas que, como a Flávia falou, que muitas pessoas acabam aderindo ao online por não precisar sair de casa, não pegar condução, enfim, o tempo também é outro fator. então, desta forma, muitas vezes também acabava que o familiar participando e com online acaba oportunizando o próprio paciente. Exatamente, exatamente. A questão acaba sendo custo mesmo, no caso do público básico que a PECAM atende, acho que Flávia também, e o Imama, eu queria que tu falasse um pouquinho mais, Cíntia, para a gente, porque vocês têm hoje uma instituição, até pelo tempo já, e pela aposta que a doutora Mayra Kaleff fez desde o início, consolidada. Então, como é que funciona hoje e qual é o atendimento? Acho que a gente não falou isso no início, é legal a gente retomar. Que tipo de prestação de serviço que vocês têm? Nós temos inúmeros atendimentos que são gratuitos para todas aquelas pessoas que estão precisando de uma orientação. Nós temos parceria com alguns laboratórios de imagem, onde a pessoa leva requisição médica e ganha um desconto. Temos o atendimento jurídico, o atendimento psicológico, temos um atendimento também espiritual, que isso é muito importante para quem está enfrentando esse momento, que é o reiki. Nós temos um voluntário que atende as pacientes, as voluntárias. Temos atendimento psicológico, nós temos o banco de perucas, que é um trabalho incrível, porque aquela mulher que passa por uma quimioterapia, ela vai perder o cabelo. E a doutora Mayra costuma contar que quando ela dá um diagnóstico para uma paciente, a primeira pergunta é vou perder os cabelos? Então, às vezes, a pessoa está mais preocupada em perder o cabelo, o choque é maior do que com a própria doença. São essas questões de identidade feminina, como a Nina estava falando, terrível, o cabelo, a mama, são coisas duras mesmo. Exatamente. Como é bom vocês terem esse apoio, como é que funciona? Porque o custo de uma peruca é bem elevado, então não são todas as pessoas que têm condições de adquirir. Lá no Imama, nós temos um banco de perucas com dezenas de modelos, de cores, onde a paciente vai ser acompanhada por uma voluntária que vai ajudá-la a escolher a peruca que seja do seu agrado. Essa paciente vai levar, vai ficar o período que ela necessitar, ela pode devolver e trocar por um outro modelo. Nós temos uma parceria com a Cabelo Mais, que eles higienizam essa peruca, que é devolvida do empréstimo, depois nos devolvem, higienizadas. Temos também chapéu e lenços, porque algumas mulheres não conseguem se acostumar com a peruca e aí preferem usar um lenço, um chapéu, então nós fizemos também doação de chapéu e lenço. Bacana. Flávia, alguma coisa para acrescentar em relação à prestação de serviço de vocês? A gente já pode até fazer a nossa rodada final aqui, já chamando as principais necessidades das instituições que vocês atendem. Sim. Nós temos uma série de atividades para os pacientes que também são abertas para os familiares e cuidadores. Como a Cíntia bem colocou, é importante cuidar de quem cuida, então a gente tem cinco grupos para pacientes, grupos terapêuticos, um grupo para cuidadores e familiares, um grupo de apoio ao luto, que também é muito importante a gente ter esse apoio, consultoria de imagem, a gente tem fisioterapia, reiki, meditação, orientação nutricional, treinamento físico, uma série de atividades, serviço social também, contamos com uma assistente social que nos apoia muito e as pessoas podem contar com todas essas atividades. E uma coisa que a gente sempre frisa bastante é que, às vezes, as pessoas acham que, para fazer uma doação, a gente precisa ser rico. Assim, eu não vou doar cinco reais, é pouco. Mas, para quem trabalha com isso, para quem trabalha necessitando de doações, toda ajuda é bem-vinda. Então, tanto a ajuda financeira, quanto a ajuda do voluntariado, quanto a ajuda material, para os materiais, roupas, sapatos, para fazer brechó, os alimentos, no caso da PECAM, que também precisa desse apoio. Então, às vezes, a gente acha que o que a gente está fazendo é pouco, mas não é pouco, é muito já, já é uma grande parte. Bom, vamos encerrar, então, com os contatos. Projeto Camaleão, Flávia, contato, quem quiser conhecer o projeto, quem quiser voluntariar, quem quiser pode entrar em contato com a gente pelo projetocamaleão.com, nosso site, ou pelo WhatsApp 51996847450. Maravilha. Cíntia, você bem? Imama? O Imama é www.imama.org.br. A nossa casa fica na Dr. Vale 157, é uma casa rosa, que nos é sediada pelo Hospital Moinhos de Vento, e convidamos a todos para ir lá conhecer, para participar dos nossos projetos, para ser nossos voluntários. Maravilha. A PECAM, Lauriana? Bom, a PECAM, só para complementar também, a gente também tem um banco de perucas e um banco de lenços também, para os pacientes poderem utilizar. E também a gente conta com uma parceria com uma ONG de Belo Horizonte. O nosso contato na PECAM é o telefone 51, 3014 9500, o nosso site www.apc.com, e o nosso endereço fica localizado na Avenida Ceará, número 1260, no bairro São João. Maravilha. Gente, eu quero agradecer muito em nome da nossa equipe aqui, e foi muito bom recebê-las, receber todos aqui nos jardins do Palácio Piratini, para mais essa edição do Palácio Aberto. Agradecer a Lauriana Nardini, a Flávia Maoli e também a Cíntia Cebem, do Imama. Muito legal. E parabéns pelo trabalho e pela força de vocês. E a gente vai ficando por aqui, então, com essa edição do Palácio Aberto, esse projeto que é da Secretaria de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul. Nos encontramos em breve. Grande abraço a todos. Música 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 Música